Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, eu falei, peguei mano, negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like mano Fala galera, beleza? Aqui quem fala é ele, sempre ele, Eloy Mito Então galera, o vídeo de hoje vai ser de Mortal Kombat 5, dessa vez vai ser chocando com a Mueto de Lafa A última vez que eu trouxe um vídeo aqui no canal, chocando com a Mueto de Lafa, era na conta de algum amigo meu Na minha conta eu ainda não tinha, mas eu recentemente ganhei ela e já estou aqui, definitamente equipado com ela A mira, vou estar chocando com essa aqui, com a mira com pulso que já está, é, aperta pra gente usar né, que é a mira com pulso Porque as outras aqui ó, estão todas fechadas, todas fechadas, eu sempre gosto de chocar com essa aqui, com a mira orocráfica Todas as minhas armas é com a mira orocráfica, mas dessa vez vou estar chocando aqui com essa mira, mira com pulso aqui Parabéns a essa mira com pulso que é top ou se não é, vou estar chocando com ela Aqui por enquanto como é, vou mostrar aqui como é que está equipado aqui a minha arma Tá esse aqui, o catuxo com troca rápida instantita E o pico é o supressor MK, porque eu sou outro sem estar bloqueado Então vou estar usando o supressor mesmo E aqui, esse último aqui é a mira laser com telemetro, telemetro, essa meta aí mesmo Por enquanto está assim a minha Mueto, deixa eu mostrar aqui também como é que está meu, meu personagem Que é a minha amatura super fusileiro que eu ganhei, essa amatura aqui é muito pica Por enquanto está assim, olha aqui ó, resposta imediata Aumento potente de fluxo de salão em 10% A minha segunda aqui é o yokai, reduz o tanto de pára em 15, índice explosivo em 22% Esse índice explosivo é muito top, mano Sexto sentido, destaque inimigo escondido atrás de paredes no raio de 7 metros Só porque eu não tenho esse aqui, que era o que eu queria, né Se eu tivesse esse aqui, papai, ia pegar um monte de pão pra encarar o partido, viu E esse último aqui é o crutão, aumenta minha saúde em 35 pontos ainda Então, por enquanto está assim, estou equipado assim A minha top aqui, a minha Mueto de Larva Para ver se essa Mueto aqui é pica mesmo Junto com a minha amatura aqui, super fusileiro Então é isso, galera, para entrar aqui no apatite para refeiço A gente consegue jogar a pinha aqui com ela E é isso, mano, para lá para o vídeo e vamos que vamos Para, galera, estamos aqui faltando Já entramos aqui, papai, no mapinha aqui Olha, já tem uns carinha, meteu o palo aqui em dois caras do meu time Espera ele aparecer aqui Vamos usar essa mira aqui, que essa mira aqui Parece ser, parece ser legal, né Vamos ver se era multa com uma coisinha Ó, tem um carinha aqui, ó, do meu lado Não me matou, mas me metei para, então eu matei ele O cara estava na minha frente, parado Estava com o seu rato e não me matou Nem encostou em mim, mano Nem tirou tanto do meu Então, para lá Estamos aqui, nosso time está quendo agora Agora, 26, 27, ó, tem um cliente ali Ah, não, é a torreta Então, nosso time que eu estou querendo 27 para a frente Para ver se a gente consegue jogar a pinha aqui Nesse mapa, o mapa terraços E um ruim jogar com essa mira, mano É que meu boneco fica andando com o coreçado, mano Só isso, o boneco correndo Ó, tem um cara atrás de mim, ó Arrompado aqui Me matou, caralho Sussurrator sangrenta E está chocando com a paloate Papai, amatura, paloate Vamos tomar cuidado aqui Ó, tem um carinha aqui Olha, caralho Matei ele Tomar cuidado aqui Que a partida parece que tem uns carinha pão, hein Ou os carinha pão Ou os caras estão com amatura pica Porque pelo jeito eles estão com um monte Amatura top Chocando com a sala Mas pica também Ó, tem um monte ali, ó Matei um Matei dois na cabecinha, papai Tem que respeitar o lolói Polo latim, polo latim Esperar o cara Tem um carinha por aqui Tem? Tem não Eu fiz Se tem alguém aqui em cima Porque eu sempre gosto de alguém Alguém ficar aqui por cima, né Mas não fica, não Não, não Ficar aqui na quadra, papai Repelar aqui na natinha Que tem uns carinha fino, ó Tem uns carinha aqui, papai É pra mais um Ó, tem dois caras finos, ó Dois carinha finos Um morreu, o outro morreu Pro lolói também Por lá, por lá Ó, tem um cara ali correndo, ó Parece que é o cara Que tá chocando com a Graça ficando Já tem caralho Aparece, caralho Tá tendo tudo Tá ali, né É dois Matei um Tem outro também Infelizmente a munição Acabou Cato carinha Mancho ruim de jogar aqui Nesse mapa terraço É essa fumaça Desgraçada Que fica aparecendo Fica aparecendo Tá pra gente ver pica nenhuma Cato os carinha, papai Apareçam O cara aqui só na quadra Falta mais três kills Pra te escapar Ó, tem um carinha aqui, ó Tem um carinha aqui Então, ó Matei ele só na capicinha Falta mais um kill Pra te escapar Pra te escapar Ah, não Tá matado já 50 a 36 Já ganhamos a primeira Que entramos aqui No mapa terraço Eu só vi O que é que eu fiz Vitória Triunfo Explosivo Primeiro foi esse carinha Que tá te com a matura Paluat Aí fiquei Em último 7 parra 1 Alemanha aqui Então é isso, galera Bora pra posse partida aqui Porque esse aqui foi muito rápido Não é o mapa terraço Bora agora pro mapa competição Se os caras faltarem Mas com certeza vão faltar, né Porque os pessoal só gosta De jogar no mapa competição Então é isso aí Bora lá E vamos que vamos Fala, galera Estamos aqui Voltando, rapaz Centramos aqui No mapa competição 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 Bora ver se a gente consegue competir Então, bora lá Bora lá Bora lá Jocando aqui Eu tenho que sair correndo Com a pistola, rapaz Porque se for correr Com a arma Com aquela mira réia Com essa mira Que a gente parece que tá Correndo É com uma mochila Pensada Porque o cara Andra que nem nessa Olha lá Tem ninguém por aqui Não Procurar tudo limpo Procurar tudo legal Os caras metendo Para aí nos caminhos Do outro time A meta Aprei o 4x0 5x0 Tem que respeitar o time Olha lá, mano Tem que respeitar Aprei o 5x0 Aqui pra sair correndo Aqui agora Pecar os carinhas Aqui nas costas Ó, tem um poito ali Ó Já foi o primeiro Na capicinha Antes de citar o tio Luan Luan Queime Luau É, eu acho que é Luan Queime Mas tá aquele carinha ali Nem, nem sabe O que eu tô usando A supressor Supressor que eu tô metendo Para não aparece Não me aparece No minimapa Né, os carinhas Ó Não tá 9x1 Chapa Nosso time Nosso time Nosso time é muito pico Papai Tem que respeitar Ó, tem um cara aqui Atrás de mim Ó Ali o carinha Aparece, caralho Aquele aqui, ó Só na capicinha Também, apq Ultron Pô, time Pô, time Pô, time Todos para 3 Por enquanto Tá tudo tranquilo Por enquanto Tá tudo legal Pegamos Recon Vou sair correndo Aqui, gata Os carinhas Um carinha que correndo Olha ali O carinha correndo Até você, papai Tinha um carinha inimiga Que correndo Não sei pra onde é que ele foi Ó, tá aqui o carinha Tá correndo aí Ih, papai Matei isso Na capicinha Pra lá 15, parra 5, mano Que é isso Ó, o carro é pronto Na triste Tem uma vitória Tem que ir por aqui não Mano, ruim de jogar Com essa mira aqui É porque o boneco Anto que nem Ele é sato, mano Não, meu Deus do céu Não Vou matar esse caralho Aqui O carro é pronto O cara achou Que eu ia pro outro lado Né, se eu Certeza que ele achou Que eu ia pro outro lado Só esse carro Tiro um aqui Matou Luan LLK Me matou Pô lá, time Pô lá, time 21 a 9 Pode deixar os carinha Crescer não, papai Pô lá Pô lá Tem uns caras por aqui Ó Os caras não tão Tô ali Vamos soltar o Astrack Loco Não sei se eu matei Por menos um Ataque aéreo Enfiar O carinha aqui Morreu O cara Ficou que nem Doido Matei por menos Um aqui Na minha Meu Astrack É por aqui Natinho Aqui Os caras Tão lá Atrás Ó Matei Um Ó Estava De frango De frango Castelo Já morreu Um monte Ficou Lá Pô lá Reparar que Natinho Aqui Marrom Faz que Leve Mais Um Né Ale Vou Não Ó Lá Pô lá Tinho 25 A Onze Pra Nós Só Tô Chocando Aqui Só Na Estratégia Tô Indo Para Cima Muito Não Os caras Podem O Nata Errar Nós Né A Partida Teoricamente Fá Olha O Cara Ali Aparece Caralho Aparecer Não Tem Carinha Que Fino Aqui Toma Cuidado Aqui Daquilo I Morreu Morreu Reproclinato Caralho Cara Pica Caralho Morreu Conseguiu Reproclinato E É Porque Eu Tava Tirando Antes De Aparecer Na Porta O Cara Conseguiu Reproclinato Esse É Moncho 29 14 Acorda Tem Quem Por Não Aqui Não A 4 Enquanto Aparece Alguém Mas Pai Morri O Cacar Sustratou Me Matou Só Na Capricinha Toda Lá Tinha Vamos Sair Daqui Caralho Para Ente A Gente Ó Meu Deus Os Caras Estão Tão Fino Aqui Estão Entrando Meu Deus Entrando Aqui Ó Caralho Meu Amigo Metir Par No Cara O Mira Rui Mete Olha Isso Metendo Par Do Caralho Morre Não Que Por Tiago R$ Olha Isso No Cara Aí Tenta Tem Uma Pucata Aqui No Que Esse MC 5 Não Tiver Puc Não Ó Matei O Carinha Estava De Rio Eu Acho Que Ele Estava De Rio Olá Para Caralho Aqui Meu Amigo Toto Feme Que Certo Essa Aqui Cara Pentei A Gente Aqui Vem Mano Os Tem Nós Aqui Mesmo Pelo Cheito A Sainte Que É Sufoco Os Caras Titorinho Metendo Passa A Paz Chapa Miralha Puta Que Para Procranata Aqui Toto Feme Só Não Morri Crasse A Piridade Aqui Da Amatura Olha Isso Toto Feme Se Fosse Naquela Amatura Lacionada Que Tem A Que Ficar Aqui Porque A A A A 45 É Só Alto Que O Carinha Feltro Entrou 2 Um Morreu Na Minha Granatinha O Outro Foi A Outra Aqui Só O Rechim Também A Tem O Carinha Aqui Matei Só Na Capricinha Foi O Ultima Kill A Ultima Kill Foi Ter Lol To Tem Que Respeitar É Isso É Que Esse Video Foi Foi só chocando aí com a Moetote lá, só junto com essa mira aí. Que essa mira aí é ruim que só, mas mais pra longe. Porque pra perto, além de você andar que nem uma lesma, é chato demais. Então é isso. Fiz três para a AK4 aí. Ganhei uma patita. É isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, já sapo. Em terceiro, eu tento no like. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo. Me segue nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E é isso aí, mano. Valeu, falou. Fui, fui. E fã que fã, né? Valeu.